A paz do Senhor, que bom que vocês estão ligados com a gente, todo o Brasil, quero mandar um abraço pessoal de BH, que está bem recente com a gente, irmã Rosa, que passou Simoni da Assembleia de Deus aí em BH, passou Isidora, irmã Nilce, que estão fazendo, completando agora 50 anos de casado, vamos lá para Paraíba, mandar um abraço carinhoso para a irmã Carmen, esposa do pastor Zé Carlos, a irmã Vera, querida amiga, também, enfim, os pastores aí em João Pessoa, quero mandar um alô para a irmã Odete, que é esposa do pastor Josué, em Florianópolis, são tantos lugares que a gente visita e a gente anda e é sempre muito agradável poder mandar esse carinho, claro, o programa já está no ar e as chamadas, os telefones, o zap, o e-mail já está preparado para receber o teu pedido de oração, culto é oração, é milagre, é salvação, é testemunho, nós queremos ouvir o seu pedido e também o seu testemunho, tá bom? Então, os contatos já estão na tela, o legal do Voz Mulher é uma marca registrada no nosso programa, né? Todo mundo que participa, alguém leva o CD da nossa cantora, que hoje é a Esther Lima, que prazer conhecer essa jovem, eu já vou chamá-la de jovem missionária, o coração dela e do esposo dela arde por missões, eu amo pessoas que você conversa com elas cinco minutos e ela tem aquela, sabe, que você vê os olhos belos, sabe, irmã, a gente ama missões, eu fiquei assim, é lindo isso, Esther, bem-vinda, muito bom tê-la aqui no programa. Obrigada, pastora, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer enorme pra mim. Tá certo, bem, você tem um testemunho de vida, a gente sabe que a mão do Senhor estava sobre a tua vida. Quando eu nasci, poucos dias de nascida, a minha mãe sofreu um acidente no centro do Rio de Janeiro e aquele dia estava uma tarde muito chuvosa e ela foi atravessar a rua, o sinal fechou, só que o carro não conseguiu parar, nisso que ele freou a pista molhada, o carro continuou e bateu com um impacto muito forte nela. Ela, como mãe, né, tentou me segurar ali com todas as forças que ela tinha, mas o impacto foi tão forte que, quando ela foi ver, eu já tinha voado já a metros de distância. E naquela hora minha mãe teve certeza de que a filha dela estava morta e ela foi chorando, chorando até onde eu estava caída e ela me pegou e aí ela teve a surpresa que eu estava viva. Estava viva e ali o motorista do carro desesperadamente ali prestou socorro, né, levou ao hospital. E quando chegou no hospital, os médicos me examinaram e falaram, olha, essa menina realmente sofreu um acidente? Que coisa! Ela sofreu uma queda porque ela não sofreu um arranhão sequer. É, ela está perfeita, não tem nada de errado com ela. Uma mão te amparou ali. E um detalhe, no hospital a minha mãe se deu conta que, meus pais se deram conta, que as minhas mantinhas, elas eram claras. E com a chuva, né, a rua estava suja, só que as mantinhas estavam limpinhas. Então, com a mesma roupa que a gente estava vestido naquele dia, eles foram para a igreja. Nós fomos para a igreja ali, minha mãe testemunhando do milagre. Realmente, a mão de Deus que me segurou naquela hora. E eu nasci num lar cristão, como eu falei. Porém, a gente vai crescendo, né, chega na adolescência, aquela idade, assim, um pouco mais difícil. E foi exatamente nessa idade que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E só que, por um momento, eu me peguei pensando, se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltar hoje, será que eu estou em comunhão com Ele? E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Deus, que o Senhor existe, eu tenho certeza. Porque eu sou uma prova viva da sua existência. Eu vejo milagres, assim, acontecendo na vida dos meus pais, na minha família, desde que eu nasci. E são vários, esse é só apenas um testemunho, existem outros. Então, o que o Senhor existe, eu tenho certeza. Mas será que existem pessoas especiais pra Ti? Eu acho que o Senhor escolhe algumas pessoas, assim, pra falar diretamente com elas. E eu não sou essa pessoa. Acho que meu pai e minha mãe são essas pessoas. Mas eu não. E aí eu fiz um propósito com Deus e não falei pra ninguém. Eu disse, Deus, eu a partir de hoje vou começar a chamar a Tua atenção. Eu vou começar a Te buscar. O que eu posso fazer pra Te agradar? Ah, vou ler a Bíblia. Aquela Bíblia lá que fica guardada e eu nunca leio. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou orar mais. E ali foram vindo as primeiras respostas. Eu fazia uma oração a Deus e eu vi um versículo exatamente aquilo que eu falei com Deus. Era um diálogo, né? Eu não estava falando sozinha. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus. Meus ouvidos começaram a abrir. Na verdade, Ele sempre quis falar comigo, mas eu é que não dava. Eu estou chorando aqui, mas eu estou chorando em casa. Mas é verdade. Porque é exatamente assim, querida. Verdade. E eu comecei a ouvir a voz de Deus e ali tanta coisa boa aconteceu. E eu sei que depois de meses eu falei, não. Deus, Ele fala com aqueles que têm sede, com aqueles que abrem o coração pra Ele. Vocês têm um trabalho muito bonito ouvir você e o seu esposo, que está aqui com você também. Sim, Anderson Pereira, minha esposa. Que vocês trabalham com visitação em hospital, enfim, tem muita coisa acontecendo andando. É uma coisa que a gente gosta de ficar ouvindo, né? Mas ela vai já me instar em louvor e nós vamos também ouvir a palavra. E qualquer coisa a gente conversa um pouquinho mais adiante. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Realmente agradecer e suplicar que Ele continue realmente a te abençoar, viu? Amém, amém. Obrigada. Pai, nós te agradecemos pelo que Tu estás fazendo lá em Belém. Pelo que estás fazendo através de vida de tantas mulheres, Pai. Esse foi um exemplo que tivemos. Mas nesse momento muitas estão orando comigo. Agradecendo pelo privilégio que estão tendo de fazer algo pra Ti. A Esté e sua esposa o visitam em hospitais. Outros vão a cárceres. Outros fazem trabalho em praças. Mas, Pai, nós sabemos ainda que há muito a ser feito. Então, levanta agora, através desse culto que estamos trazendo a Ti. Toca os nossos corações com cura, com salvação, com despertamento, Pai. Para fazermos a Tua obra, Pai. Para orarmos pelo Teu povo. Onde quer que estejam, Pai. Na Coreia do Norte, como já mencionamos. Na Síria. No Sudão, que sofre tanto agora com aquela seca, com aquela crise humanitária, Pai. Nós te pedimos, Pai, pela Boas Novas. Pelo pão de cada dia da Boas Novas. Para que ela possa continuar sendo esse instrumento que leva a mensagem. Que leva o desafio, Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, recebe o nosso culto de adoração a Ti. Amém. Vamos lá. Tu és fiel ao Senhor. 535 da APA. Tem algum motivo? Porque é especial? Essa canção fala muito ao meu coração. Porque nos lembra da fidelidade do Senhor, da grandeza dEle a cada dia. Ela é uma canção que eu amo muito e era a canção preferida da minha avó. Todos os anos da APA, cristã, essa era a preferida dela. Então ela é uma canção especial, muito especial para mim. Tu és fiel ao Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, Tu nunca faltaste. Tal como eras, sempre serás. Tu és fiel ao Senhor, Tu és fiel ao Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel ao Senhor, fiel ao Senhor. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem, pois Te louva. Tu és fiel ao Senhor, Tu és fiel ao Senhor. Dia após dia, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel ao Senhor, tu és fiel ao Senhor. Tu és fiel ao Senhor, fiel a mim. Oh, Jesus, Ele é fiel ao Senhor. Ele é fiel ao Senhor, tão lindo. A simplicidade, né? De simplesmente chegar e cantar. É tão bom sentir a bênção do Senhor. Vamos lá, minha flor. Ai, como é bom, né? Servir a Jesus. Não quer dizer que vai estar tudo no mar de rosas o tempo todo. Vai não. Mas podes crer que ter Jesus no barco faz toda a diferença. Por quê? Porque quem acalma o mar, está no marco. É. Eu lembro do momento, a gente estava cantando, recentemente eu estava cantando o hino, Solta o Cabo da Nau. E tem uma segunda estrofe que fala que Jesus está na montanha olhando. E às vezes você pode pensar, ah, Rebeca, mas eu não estou tão bem, sabe? E eu estou meia distante de Jesus e eu não sei se Ele está no meu barco, mas da montanha o Mestre te vê, viu? Se você chamar, Ele vai vir andando sobre o mar e vai vir ao seu encontro. É tão gostoso poder proclamar isso, orar. O CD está aqui, vamos ver quem vai levar. Ah, pelo Zap. Boa noite, quero oração, pois estou passando por um problema de separação. Vamos orar por você. De São Paulo, pelo Zap, peço oração por uma porta de emprego com urgência. Meu nome é Leda. Peço oração por minha vida, pois não aguento mais viver na casa dos outros ou viver com o meu filho. Quero a minha casa, sou do Rio de Janeiro. Com certeza, minha irmã, minha amiga. Isso é uma coisa que é muito importante, a gente ter o cantinho da gente, não é verdade? Ficar vivendo com pessoas, são todas causas pelas quais nós vamos orar. O que você precisa? Qual é o seu problema? Abre o seu coração. Deus vai falar com você agora, através do cântico. E já, já a gente volta refletindo na palavra do Senhor. Amém. 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 Quantas lutas eu passei Tantas lágrimas eu derramei Quantas vezes vi Deus abrir o mar Para eu passar Quantas decepções eu enfrentei Quantas vezes eu orei e chorei Quantas vezes Tantas vezes Quantos desafios eu encontrei Contra desânimos eu ganhei Quantas vezes vi Deus o pão multiplicar Para eu me alimentar Quantas guerras eu já enfrentei Quantas vezes eu orei e chorei Quantas vezes Tantas vezes E não há tudo isso Uma coisa apenas tenho a dizer Ebenezer 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 Até aqui Nos ajuda o Senhor Ebenezer Por isso eu vou Pra onde Deus me liga Se até aqui o Senhor me ajudou Comigo Ele continuará Por isso eu vou Pra onde Deus me liga E eu não temerei E eu não temerei É o Senhor Quem me ajuda Por onde eu vou Deus comigo está Deus comigo está Por isso eu quero ir Por isso eu quero ir E me descer Até aqui Nos ajuda o Senhor Para onde eu vou Rebendecer, rebendecer Até aqui nos ajuda o Senhor Rebendecer, rebendecer Até aqui nos ajuda o Senhor Por isso eu vou pra onde Deus me leva Se até aqui o Senhor me ajudou Comigo Ele continuará Por isso eu vou pra onde Deus me leva E eu não temerei, eu não temerei É o Senhor que me ajuda Rebendecer, rebendecer Até aqui nos ajuda o Senhor Rebendecer, rebendecer Até aqui nos ajuda o Senhor Eu não temerei Glória a Deus A gente esteve na tela todo esse tempo Se você não pegou, prepare a caneta ou pegar na outra Congresso de jovens, congresso de adolescentes Enfim, um testemunho maravilhoso de vida E um coração ardendo Por Cristo e por missões Tudo de bom, glória a Deus Um testemunho, aliás Que nos inspirou E que de alguma forma preparou realmente o caminho Esses dias que eu venho pregando aqui No Voz Mulher, você tem acompanhado Assistido Eu venho fazendo meio que uma série Nossa, mas Rebeca, sabe que é o mesmo programa? Que é um risco Você meio que se pegar no mesmo tema Com o mesmo texto Mas se você observar Cada dia a gente está construindo E lidando com uma questão diferente Em 1 Samuel, capítulo 17 Davi e Golias Primeiro nós refletimos Sobre quem É o nosso Davi E nós chegamos Entendemos pela palavra Porque a gente pensa Bem, eu sou Davi Então Deus vai me dar E eu vou derrubar o gigante Mas há gigantes Que nós não podemos derrubar sozinhos Então nós elegemos Eu elegi para mim E eu acho que quem ouviu a mensagem Elegeu e entendeu Que o seu Davi é Jesus Cristo O problema A situação Pode ser inatingível Grande demais para mim Mas o meu Deus Jesus O meu Salvador É maior E é ele que vai batalhar por mim Eu posso todas as coisas nele Agora, para que ele seja o meu Davi Eu tenho que entender Que eu sou completamente dependente dele Então o primeiro desafio Dessa série de mensagens É nos levar a refletir Se nós de fato somos dependentes de Jesus Davi foi vitorioso Jesus lutou por ele Porque ele era completamente dependente de Jesus Na segunda mensagem Nós refletimos sobre o medo Como o medo paralisou o exército de Israel E qual foi o diferencial Para que Davi rompesse aquela barreira Rompesse a barreira do medo Como hoje nós vivemos Até em termos do nosso país Num contexto de muito medo Como o medo, quem sabe O medo do desemprego O medo de uma crise financeira Ou você já está nessa crise E já está, digamos assim Num ponto que não sabe mais o que fazer Temendo E o desafio já É nós entendemos que O antídoto Aquilo que vence o medo Não é a coragem Novamente Nós somos trazidos Para perto de Deus O que vence o medo É a nossa fé E não fé na fé Mas fé em Deus É como a Esther falou Ela temerosa Ela sabia Mas de repente Vai que, né Deus fosse para um ou para outro Para o pastor Os pais dela Eram pessoas Crentes Para pessoas realmente Que eram assim Mas ela descobriu Que quando ela começou A falar com Deus Quando ela começou A exercitar a fé dela A cada dia Que Deus começou a responder E nessa dinâmica De aproximação de Deus A muralha do medo cai Ela não tem alternativa E foi o que aconteceu com Davi Hoje Eu quero refletir um pouquinho com vocês Sobre mais um aspecto Davi Quando No capítulo 16 anterior Eu até já mencionei isso Na primeira mensagem Quando ele O profeta Samuel Foi a casa dele Para ungir Todos os irmãos dele Foram contemplados Davi não foi nem lembrado Por quê? Ah não Davi não Davi é muito novo Davi é só um pastorzinho Davi é um cantorzinho Gosta de cantar Gosta de tocar flauta Davi Davi nunca vai ser guerreiro Davi Ele era menosprezado Quando ele chegou No campo de batalha Para visitar os irmãos Levando pães Levando queijos E para trazer notícia Para o pai Porque eles já estavam Há mais de 40 dias Golias todo dia Lá Menosprezar Gozar Amedrontar Diz que Saúl E todo o exército Estava amedrontado Aliás não estava amedrontado Estava muito amedrontado Ainda tem o aumento ativo Muito amedrontado E os filhos E os filhos não voltavam E Gessé mandou O filho mais novo Olha, leva esse lanche Essas comidas Para o seu irmão E me traz notícias deles E Davi quando viu aquela cena Aquela situação Ninguém sonhava Que no oculto No escondido No menosprezo Na rejeição Havia um relacionamento Sendo forjado Entre Deus E Davi E que ali No escondido Onde ninguém via Onde ele aparentemente Estava abandonado Deus Estava trabalhando De modo que As forças De Davi Ele estava sendo Adestrado Treinado Eles já mataram um urso Um leão O irmão dele nem sonhava Quando ele contava isso Ele achava que era mentira Que ele estava querendo aparecer Mas não é mentira não Só você sabe O que você já passou sozinho Mas Deus está te preparando Naquele momento Que o irmão De Davi O viu Ele vociferar Que ele achava inadmissível Aquela situação Que ele ia fazer alguma coisa É interessante a reação Que ele abteve Ela está registrada Em 1 Samuel 17 28 A rejeição De Davi Com os irmãos dele É clara Eles disseram assim Ouvindo Ele abre Seu irmão mais velho Davi falando Com aqueles homens Acendeu-lhe a ira Contra Davi Ficou irado Irritado Por que Vieste aqui E quem Deixaste E com quem Deixaste Aquelas poucas ovelhas Ele podia dizer Com quem Deixaste as ovelhas Mas ele queria Menosprezar mais ainda Com quem Deixaste aquelas poucas Ovelhas Do deserto Em outras palavras Aqui não é o teu lugar O que que está fazendo aqui Valo lá pro deserto Coisa daquelas poucas ovelhas Bem conheço A tua presunção E a tua maldade Desciste apenas Para ver a peleja Estão sentindo É claro O desprezo É claro A rejeição Você é um nada O que que você faz aqui Quantas vezes Você já ouviu isso A rejeição Por pequena que ela seja Uma situação que a gente passa Ou às vezes até Não apenas uma Mas circunstâncias Continuadas Em casa Na escola No trabalho Em que alguém Escolhe nos rejeitar Alguém escolhe Nos excluir Alguém escolhe Nos colocar Para baixo A gente vai tentando Se proteger Não deixando Que aquilo Porque a Bíblia diz Tudo que deve guardar Guarde o teu coração Porque dele Procedem as fontes De vida Se o nosso coração É contaminado Se ele é ferido Cessam as fontes De vida A graça A vontade de viver O valor próprio O senso De propósito E há pessoas Que hoje Se encontram exatamente assim Elas foram preferidas Às vezes é uma semente Pequena Que cai no coração Mas se não se lida Com aquilo Ali nasce Uma semente De rejeição Que vai crescendo 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 E se torna um gigante Do mesmo jeito Que havia Golias Bem Pelo tratamento Que Davi Estava recebendo ali A gente percebe Que a rejeição Estava ali Com toda oportunidade De se enraizar De se enraizar No coração dele Só que tem um detalhe Da mesma forma Que a fé É o antídoto Para o medo O antídoto Para a rejeição É você Entender Que Deus Tem um plano Para você Ele não espera Olha só Ele ama a gente Como a gente é A gente tem que entender isso Porque de alguma forma Quando a gente é rejeitado A gente pensa Então eu não sou amado Porque se eu fosse amado Eu seria aceito Então se eu estou sendo rejeitado Eles não me amam Se eles não me amam Então eu não mereço ser amado Então ninguém me ama A gente vai Por associação A gente vai tirando conclusões Equivocadas Mas a gente vê Como é insidioso Como é perigoso E geralmente Essas questões Elas surgem Em momentos De mais fragilidade Em momentos Em que A gente E é por isso Por exemplo Que tantos adolescentes Tantos jovens São cooptados São carregados Por más companhias Pelo tráfico Por quem oferece Uma vida melhor Por quê? Porque a estima Está lá embaixo Ele está achando Que é um nada Porque ele vai supondo E vai entendendo E é assim que funciona Esse ciclo Tem que ser quebrado Essa palavra Ela vale para nós E ela vale Em como nós lidamos Com os nossos filhos Os nossos filhos Você primeiro Precisa entender E você precisa Passar para o seu filho Há um plano De Deus Para a sua vida Deus te ama Pelo que você é Deus te fez Quantas pessoas Com mortas de felizes Porque 100 pessoas 50, 30, sei lá 20 Curtiram o que elas Colocavam lá Na rede social Quando Deus Está aqui sussurrando No teu ouvido O rei do universo O criador Meu filho Minha filha Eu te amo A gente fica A gente fica vivendo Para agradar As pessoas Você não precisa Fazer isso Deus te fez Deus te ama Como você é Ele morreu Ele mandou Jesus morrer Não por perfeitos Mas por pecadores Eu não vim Eu vim para quem Está doente Eu vim para quem Precisa de médico Disse Jesus Aí um sirvo Serve É para você Que ele veio Ele te ama Quando você Entende isso Quando você Entende o valor Que você tem Qual é o valor De uma alma É a vida De Cristo Jesus Na cruz do calvário Ele deu a vida Dele Por cada um De nós Por você Inclusive Esse é o seu valor Está entendendo Quando você Entende Por que Que você tem Esse valor Porque ele Fez Ele lhe ama Ele lhe quer Você é dele Eu sou dele Ele tem um plano Para mim Ele tem um plano Para você Quando a gente Entende isso O Gigante Da rejeição Cai Quando alguém Te rejeitou Para algo Não significa Que Deus Te rejeitou Ele te fez Ele te ama E ele te ama Como você é E ele não Espera que você Seja outra pessoa Como muitos Fazem Ah Tua irmã Teu irmão Teu primo Fulano Se canto Comparando Deus não faz isso Ele não quer Que você Cante Por exemplo Como a Esther Ou que você Pregue Como alguém Que prega Muito bem Porque eu sou Uma ensinadora Uma Eu amo Pregar Mas ensinando Como estou fazendo Agora Simples Não Mas você Não tem que ser Eu Você não Tem que ser Esther Você tem que ser Você Ele te ama Por quem você é Você não tem que ser Outra pessoa Outra coisa Para ele te amar Agora O que você Precisa fazer É trazer Sua vida Para ele Se você Quer vencer Que você Quer entender Quem você É em Cristo Nós precisamos Entender Nós precisamos A ver Da forma Que Deus Nos vê E Deus Nos vê Como filhos Amados Por quem Ele mandou Seu filho Morrer na cruz Ele nos vê Como remidos Que motivos Você tem Para entender Que você É completamente Aceito Por Deus Rebeca Não tem motivo Nenhum Você sabe Por que? Porque você Não está falando Com ele Lembra que eu falei No início do programa De repente você Começou a assistir Agora Pois é A cantora do programa Deu um testemunho Que ela estava longe Estava fazendo coisas Que não agradavam a Deus Deu um dia Um dia Ela sentiu um vazio Tão grande Ela falou assim Cara Eu sei que isso aqui É ausência de Deus Na minha vida Mas será que ele Está interessado em mim? Será? E ela resolveu Fazer um teste E ela começou A falar com Deus E ela entendeu Que ela Era plenamente Aceita por ele Como você É também Você já entendeu Que Deus Te escolheu? E qual é a diferença Entre viver Para a aceitação Para Ah, eu vivo Para ser aceita Eu fico tentando A agradar todo mundo Eu faço selfie Como todo mundo Eu me maquio Como todo mundo Eu boto aquela roupa Eu estico meu cabelo A gente faz Mundos e fundos Coisas até ridículas A gente se expõe A riscos Sobe em cima De uma má Ah, se você é homem Você vai andar de moto A 200 por hora Pelo amor de Deus Se você é homem Sabe? A gente se faz Cada coisa Para ser aceito A gente vive Para aceitações de ovo Quando na verdade A gente deveria viver Da aceitação de Cristo Porque ela está disponível já E sabe de uma coisa? Quando nós entendemos A aceitação de Cristo Essas outras coisas Caem no lugar A gente não é tão manipulável A gente não fica manipulado Pelos outros A gente sabe Quem a gente é Isaías 43 Eu amo esse texto 18 e 19 Não vos lembreis Das coisas antigas Eis que faço Coisa nova Que está salindo a luz Porventura Não está percebendo? Deus está aqui Através da Boas Novas Falando com você Trazendo a luz Trazendo você entender Que Ele te ama Não fica lembrando Das coisas antigas Ele está fazendo Coisa nova Eu amo essa parte Eu colocarei Não tem não Não existe Mas Deus coloca Eu colocarei Um caminho No deserto Deserto não tem caminho Mas Deus está dizendo Eu colocarei Onde não tem um caminho Para você chegar Onde você quer chegar Onde você sonha chegar Eu colocarei Um caminho No deserto E rios No ermo Ah Eu quero estar perto De Deus Raiva tem que cair Rejeição Tem que cair São mudanças Que precisam acontecer Na nossa vida Mas mudanças duradouras Elas não acontecem instantaneamente Elas dependem Dessa caminhada Com Jesus Elas são gradativas E Deus vai nos conformando A sua imagem A chave para a mudança verdadeira É se encher De forma Continuada Com a presença De Jesus Cristo Eu já vou encerrando Essa mensagem Mas eu quero que você entenda Ah Rebeca Está mais para outro Pajo Não Eu estou pregando A palavra Davi derrubou Um gigante Porque ele Andava com Deus Ele sabia Quem era Os irmãos Não acionam Na dica O que você está fazendo Aqui Intrometido Querendo aparecer Volta lá Para as suas poucas ovelhas No deserto Quem está te botando Para baixo Quem está dizendo Que você não pode Disseram para Davi Se ele fosse Dar ouvidos mesmo Ele Ai Ó Violinha dele Dentro do saco E embora Mas ele não fez isso não Ele sabia Quem ele era em Deus Quando a gente sabe Mas como é que eu vou saber isso Se aproxime de Deus Faça exatamente o que a Esther falou Agora Pô Vem para cá Esther Faça agora Faça o que você falou O que ela falou Eu comecei a orar Eu comecei A ler a Bíblia E eu pensava Orava alguma coisa Ela está aqui para confirmar É verdade E eu ia ler a Bíblia E Deus me respondia Mas é um processo Continuado Ai vou ler uma vez Então Não Irmão Qualquer coisa na vida Não é uma vez Não Tudo que vale a pena Tudo que vai mudar a vida Tudo que vai realmente Fazer a diferença Depende Dessa continuidade E a medida que a gente Continua na presença do Senhor A medida que a gente Lê a Bíblia Ele começa a falar com a gente Que a gente começa a entender Quem a gente é em Deus Pode quem quiser Botar a gente para baixo Fala Olha Você desculpa Mas a última palavra É do Senhor E sabe de uma coisa Muitas vezes Quem mais precisa entender isso Somos nós mesmos Porque quem já nos botou para baixo Nem lembra mais Que falou aquilo Mas a marca ficou Quem precisa de cura é você Traga hoje isso para Jesus Hoje O gigante da rejeição Igual Golias caiu Vai cair Deus Nós estamos na tua presença Senhor Pregando a tua palavra Oh pai O preço da minha vida O preço da vida Dessa pessoa Que me ouve Foi o sangue De Jesus Cristo O teu filho Na cruz Esse é o valor Que essa pessoa tem Mas o inimigo Pai Pessoas têm tentado Conseguiram Quem sabe Convencê-la De que ela não vale nada Que ela não tem valor E hoje Pai A tua palavra Está ministrando Na mente No coração Na alma Dessa pessoa No seu espírito Pai Oh pai Envolve essa pessoa Agora com tua doce presença E faz ela entender O valor que ela tem Para ti Guarda Essa moça Guarda Esse rapaz Essa mulher Esse homem Essa criança Senhor Guarda em ti Na tua presença Que ela volte Para tua presença Que ela ouça A tua voz Que ela leia A tua palavra Senhor Que ela fale contigo Em oração Que ela entenda Quem ela é em ti Que ela permaneça Senhor Na tua presença Porque quando nós Fazemos isso Pai O gigante Pai Da rejeição O gigante Do medo O gigante Da raiva Das magos Pai Ele cai Para o chão E ele É aniquilado Faz Pai Isso na vida Pai Das pessoas Que oram comigo Na vida Desses que pedem Oração Passando por Problemas de separação Por problemas Financeiros Por portas de emprego Senhor Pessoas que Precisam de uma casa São demandas Tão diferentes Mas todas elas Senhor Todas elas Senhor São importantes Para ti Porque tu nos amas Como nós somos Apesar das nossas Falhas Apesar de nós Mesmos Senhor Tu nos acolhes Tu nos proteges Pai Sara Agora Salva Perdoa Pecado Recebe Reconciliação Contigo Eu te peço E eu te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Tenho te buscado intensamente tentado ser perfeita tenho clamado diariamente me esforçado para entrar pela porta estrela mas toda vez que eu olho para mim me rebranho até de olhar pra ti tantos erros que parecem que nunca vão deixar de existir existe sempre algo dentro de mim que deve ser mudado há sempre algo que faria de mim o condenado tu és santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo eu, um pecador fugindo do pecado santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo eu, um pecador fugindo do pecado Maravilhosa graça Que condiciona o amor Infinita misericórdia O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Maravilhosa graça Que condiciona o amor Infinita misericórdia O Seu nome é Jesus 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 Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Deu um pecador Fugindo do pecado Maravilhosa graça O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Eu fico aqui E me perguntando Deus E se mudou-se A Tua misericórdia Não poderia me E ao menos eu Sentindo a gente tem a dar As tuas são pagadas A nossa graça Me condiciona o amor Infinita misericórdia O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Maravilhosa Me condiciona o amor Infinita misericórdia O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Se eu tivesse que compor uma música para mensagem Autoajuda É exatamente o que a palavra diz Autoajuda É eu tentando ajudar eu mesma Não é suficiente Eu preciso da ajuda de Deus Eu preciso da infinita Maravilhosa graça Eu sou um pecador Correndo pecado Mas ele é santo Santo O Seu CD vai para a Leda de São Paulo Olha que legal Então Leda A nossa produção vai fazer contato com você Tá certo Gente quando vocês mandam e-mail Quando vocês mandam zap para Boas Novas Pedindo de oração Fica de olho Porque a gente faz contato de volta Pedindo seu endereço para mandar o presente Vocês demoram para responder Ou até as vezes não respondem Mas nós estamos aqui para atender E presentear o nosso telespectador Deus te abençoe querida Amém Que ele prospera o teu ministério Amém A paz do Senhor Jesus Para cada um de vocês ligado com a gente E o nosso encontro está marcado Se Deus quiser Ou eu ou a Naomi Câmara Estaremos aqui na próxima semana Com mais um programa Voz Mulher Deus abençoe Música 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 Música